Hum, como foi bonito os corações a se querer Ai, como é difícil a gente amar e não sofrer Oh, me dá força e nós vamos em merecendo Eu vivendo pra você E você pra mim vivendo A vida passa Estressado e consumado Sua morte apagará Nossos momentos de casado Sua morte apagará Nossos momentos de casado Sorria, seu Jair Epa Muito obrigado